Olá, no vídeo de hoje tem canivete nacional de primeira linha. Não, não é nenhum carimbador maluco de produto chinês, é indústria nacional mesmo. MM Cutelaria e pasmem, você acha que eles me enviaram um canivete? Não, não, vieram aqui trazer e conversar a respeito do projeto. Claro que deixaram um para testar e deixaram outro produto que só semana que vem. E é algo muito pedido aqui no canal. Bora detalhar essa belezinha? Este modelinho aqui é pensado em situação defensiva, eles tem outros bem legais também. Com abertura de dedão e backlock que é outro tipo de trava para lâmina. Na reunião foi minha estranheza porque eu uso muito aquele liner lock. Mas aí o Miguel, o engenheiro que projetou, diz que o liner lock, pelo uso natural dele, acaba desgastando mais rápido e a ideia seria ter uma ferramenta confiável e duradoura. Quem compra canivete baratinho sabe que ele dura um ano no máximo, né? A abertura de dedão é bem confortável. O backlock é bem firme, inclusive a trava é temperada também, dos técnicos. Aço carbono 1075, que mantém o fio da lâmina mais tempo, tem tratamento anti-oxidação com fosfato, manganês e verniz. O desenho do cabo dá um bom gripe, a tala é de resina epóxi bem resistente, as laterais aqui são de inox. O comecinho aqui da lâmina dá uma segurança extra e, para mim, a pegada filipina encaixa muito bem. Dá uma olhadinha. Lâmina larga, a gente já fez um vídeo falando das vantagens disso. Tem um sangrador, eu vou falar disso aqui num vídeo muito específico. E aqui você pode passar um anel de chave, mas é um quebra-vidro ou um quebra-crânio, dependendo de como foi seu dia. Vem com uma bainha de couro, de pôr no cinto, muito chique, mas para quem prefere tem um clipe que é bem firme, por sinal. No meu dia a dia eu costumo portar no bolso com clipe, mas às vezes, dependendo da situação, eu coloco na alça da mochila e fica a dica para outra forma de você estar carregando. Mas agora vamos ver o nível de corte. Ó, tá do jeito que veio, não amolei. Papel. Ah, eu adoro esse barulhinho. Corda. Corda. Será que corta corda no tapa? Ó. Corda. 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 E agora carne, muita carne, estocada, corte. E agora carne, muita carne. É, pelo jeito, corta. Bom, deu para ver que fura e corta muito bem, isso aqui já era esperado só de olhar. Mas o diferencial que o Miguel frisa é a durabilidade. E eu vou frisar de novo, indústria nacional. Eles têm outros modelos lá no site, canivete para mato, uso como ferramenta. E eles têm facas também. E é cada coisa legal. E na conversa aqui, prometeram mais novidades logo. Vou deixar os contatos aí embaixo. E não, eu não tenho comissão, nem contrato com eles. Trouxeram para o review e falaram, o canivete é seu, se não curtir, esquece que viemos aqui. Tá aqui minha resposta. Tem umas coisas bem legais lá na página deles. Lembrando que é produto de primeira linha e não tranqueira carimbada. Você pode ter tranqueira. Eu tenho um monte. Mas a gente precisa saber diferenciar as coisas. Obrigado ao Miguel e ao Lucas que vieram aqui e deixaram outro produto que só semana que vem. E eu estava precisando dele. Aguardem. Sou Marco Gimenez, treinador responsável e testador aqui do Núcleo Dharma. E agradeço a confiança de quem manda produtos para teste. Curte, compartilha, dá o like. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até o próximo vídeo, gente. Até lá. E até o próximo vídeo.